Quando surge aí, Família Palmeiras, sejam bem-vindos para mais um vídeo aqui do canal. Como sempre, já peço para você deixar aquele like, já peço para que você também se inscreva e ative o sininho das notificações para não perder nenhum conteúdo, tá certo? Peço também para que você compartilhe aí com os amigos palmeirenses, joga nos grupos de WhatsApp, porque é dessa forma da oportunidade de quem ainda não conhece o canal de vir conhecer nossa resenha, beleza? Ó, quem chega e quem sai no Palmeiras, ah, eu vou te explicar tudo nesse vídeo e tem muito mais informações aí nesse segundo vídeo aí dessa sexta-feira para você que está voltando para casa ou está indo trampar, para você ficar bem informado sobre tudo que está acontecendo na nossa Sociedade Esportiva Palmeiras, beleza? Agradecendo demais aí aos novos inscritos, muito obrigado pela força, vocês fazem o resenha acontecer, beleza? E ó, gente, quem gosta daquelas apostas esportivas, eu sempre trago aqui a 1xbet e olha a promoção que a 1xbet lançou, tá? Para esse jogo de domingo entre Internacional e Palmeiras, se liguem só. A 1xbet lança uma promoção Aposta Sem Risco para o jogo principal entre Internacional e Palmeiras, na Série A. Cada usuário cadastrado, ou seja, você que já é cadastrado lá na 1xbet, pode apostar no placar correto do jogo e se a aposta perder, recebe um código promocional para uma aposta grátis no valor de até 10 reais. Então, corre lá na 1xbet, já faz a sua apostinha aí nesse jogo entre Palmeiras e Internacional. Quem sabe você não acerta o placar dessa partida, hein? E ó, se você não acertar, você vai ganhar aí uma aposta no valor de 10 reais, beleza? Valeu 1xbet, tamo junto, parceiro aqui do Resenha Alviverde e patrocinadora de grandes clubes europeus. Ó, agora eu quero começar falando aí sobre Hendrick. Meu Deus do céu, como tá essa história do Hendrick, né? Ou no Real Madrid, ou no Barcelona, ou não sei aonde. Agora, de vez, o Chelsea entrou na parada, gente. E olha só, hein? Os caras entraram com os dois pés no peito, olha só. De acordo com o jornal inglês The Times, os Blues contam com a ajuda do zagueiro Thiago Silva para convencer Hendrick a ir para o futebol inglês. Hendrick e seus familiares estiveram em Londres e foi Thiago Silva quem apresentou as instalações do centro de treinamento do clube. Os ingleses confiam em contratação de Hendrick com a ajuda do zagueiro. Os caras vão vir realmente com os dois pés no peito. O que você acha, torcedor? O que seria melhor para o Hendrick? Um futebol inglês, um futebol espanhol, um futebol italiano, um futebol brasileiro para continuar no Palmeiras depois que ele fizer 18 anos. Mas pelo jeito, eu acho, do jeito que está caminhando as coisas, do jeito que estão caminhando as coisas, quando fizer 18 anos o Hendrick já vai estar embarcando. Cara, porque os caras estão realmente doidos aí. Os caras querem levar o Hendrick de qualquer jeito. Certo? E eles contam com a ajuda aí. Estou falando agora do Chelsea, né? Eles contam com a ajuda aí do zagueiro Thiago Silva. Certo? E olha quem está voltando ao Verdão depois de empréstimo, hein? Nomes que estão chegando aí ao Palmeiras em 2023. Volante, Matheus Fernandes, o lateral esquerdo, Lucas Esteves e o atacante, Fabrício. Só que, muito provavelmente, tá? O Abel meio que reprovou, né? Meio que abriu mão novamente desses três nomes aí. E muito provavelmente, tá? Eles serão reemprestados aí para outros clubes, né? Terão outro destino em 2023 que não o Palmeiras, tá certo? O que você acha, torcedor? Dá para contar com Matheus Fernandes, Lucas Esteves e Fabrício? Ou um dos três aí para a próxima temporada? Deixe seu comentário aqui embaixo, tá? O que você faria? Utilizaria em 2023 algum deles? Os três, enfim? Ou negociaria aí? Emprestava novamente aí os três jogadores? Deixe seu comentário aqui embaixo, tá? E bom, agora quem sai, né? Muito provavelmente aí, tá? A gente já falou sobre Danilo, Kusevich e Jorge. Mas um quarto nome pintou aí também, né? E que pode deixar o verdão em 2023. É ele, Rafael Navarro, que não agradou. Gente, não agradou, não vai. Por mais que a torcida tenha paciência, por mais que o Abel tenha dado oportunidades, parece que, tá? As informações chegam que o Palmeiras aguarda proposta para eles. O do Danilo já é um caso quase, né? Tá muito bem encaminhado, já vou explicar para vocês aí, certo? Mas o Palmeiras aguarda aí propostas para Kusevich, Jorge e Navarro. E tem essa conversa aí, né? Sobre Breno Lopes, né? Essa troca aí de Breno Lopes com o Ferreirinha lá no Grêmio. Mas não sei, gente. Não sei se vai sair muita coisa aí, não, tá? E assim, muita gente está falando, pô, só vai ter saída, o Palmeiras não vai contratar ninguém, quem vai chegar? Olha só, gente. O Palmeiras segue monitorando o mercado e tem uma informação aí do PVC sobre o Arthur. Que o Palmeiras estaria monitorando o Arthur, né? Uma possível volta aí do Arthur para o Palmeiras. Mas, gente, a tendência, tá? A tendência não é do Bragantino negociar esses jovens jogadores com o futebol brasileiro, com o mercado aqui brasileiro, certo? E as informações que eu recebi e que vem lá de Bragança se dão conta que pouco provável a volta dele ao Palmeiras, tá? A volta do Arthur ao Palmeiras. A tendência é que o Arthur vá para o futebol dos Estados Unidos ou Oriente Médio. O PVC é jornalista, tem várias fontes aí, né? Que a gente respeita, enfim. Mas as informações que chegam para a gente são que, muito provavelmente, ele vai para o futebol dos Estados Unidos ou do Oriente Médio. Então, gente, eu acho que é muito difícil o Arthur voltar a vestir a camisa do Palmeiras em 2023, tá? Você acha que seria um jogador aí substituto do Wesley, por exemplo, também, que pode sair, a gente falou, né? No vídeo da manhã. Tem o Wesley também, que o Vasco está interessado agora. Tem o Bahia, né? Enfim. Aí muita gente estava falando, pô, o Arthur é o nome ideal para substituir o Wesley. O que você acha? Ou não? Você acha que deixa o Arthur aí lá no Bragantino, deixa ele ir para outro clube? Deixa o comentário aqui embaixo, tá? E só lembrando também, o Flamengo estava de olho aí no futebol do Arthur, certo? E, ó, rapaziada, eu falei no Danilo, né? Que está bem encaminhado aí. Olha a informação. O Arsenal fará proposta ao Palmeiras de mais ou menos 170 milhões de reais por Danilo. E tudo indica que, por esses valores, a Leila irá aceitar e fechar negócio com os ingleses. Por esse valor, você fecharia a venda do Danilo? Ou não? Deixa o seu comentário aqui embaixo. E, de acordo com o jornalista Graeme Bailey, a negociação está em um estágio bem avançado, tá? Podendo ser concretizada antes de janeiro. Vocês lembram que eu falei aqui que o jogo do Palmeiras com a América Mineira poderia ser o último jogo do Danilo no Allianz Parque? Então, porque as informações que chegam para a gente, e, de acordo agora, está circulando muito lá na Inglaterra, e, de acordo aí, ao jornalista Graeme Bailey, a negociação está em um estágio bem avançado e pode ser concretizada antes de janeiro, tá? Por esses valores, você negociaria o Danilo? Comenta aqui embaixo. 170 milhões de reais, tá? E caso aí as tratativas sejam concluídas, o Verdão tem como objetivo, já falamos aqui também, Zanocelo. Vinícius Zanocelo, que está emprestado ao Santos, pertence à Ferroviária, tá? Já jogou também na Ponte Preta, pertence à Ferroviária, está na mira. O Palmeiras também tem ali os olhos voltados, né? Para o Vinícius Zanocelo, meio campo aí que está no Santos. E também o Alassie, que nós falamos aqui, tá? Também aí para substituir. Danilo, o que você acha? Bons nomes aí ou não? Deixa o seu comentário aqui embaixo. Ah, e só uma observação. Falei aqui sobre o Júnior Urso, que o Palmeiras estava interessado, né? Ele é ex-Corinthians, ex-Coritiba, ex-Atlético Mineiro. Muito provavelmente as informações que chegam aqui para mim agora é que ele está acertando com o Vasco da Gama. Você lembra que eu falei que ele queria voltar para o Brasil e o Palmeiras também estaria ali, né? Teria um possível interesse aí no Júnior Urso, porque nós vamos perder o Danilo, gente. Se não por esses valores aí, um pouco maior, um pouco menos, mas é quase certo, tá? Que nós perderemos o Danilo aí para 2023, certo? Então, só para fechar a informação aí do Júnior Urso, que eu falei aqui, muito possivelmente também, o Palmeiras iria iniciar as negociações, ele deverá estar indo para o Vasco, tá? Muito provavelmente vai para o Vasco, né? É isso, as informações chegam, vai pipocando, o mercado da bola é assim, futebol a gente sabe como é que é, as negociações são dinâmicas, então a gente não crava nada. A gente sempre fala, é muito provável, né? Por mais que tenha a gente falando, não, pode cravar, a gente sempre tenta manter aqui um equilíbrio, tá? Então vamos aguardar aí, seguimos apurando todas essas informações para deixar vocês sempre bem informados. Peço para que deixe aquele like para fortalecer, não se esqueça, já se inscreva, compartilha nosso vídeo aí, nosso canal. Tamo junto, muito obrigado mais uma vez pela audiência e avante palestra! Tchau!